Isso é coisa bem nova e vai o caixão à cova e daqui ninguém escapa se neles virem o teu mapa. Mas o mapa é tão giri, tão pequeno, coitadinho e tem-te chegado os frascos a mostrar os nossos tárgicos. Não tenho a mais que mostrar. Eu não estou a saltear, estou tudo o que me dão. Melhor se lhe levar por este tempo à estação. O teu hotel fundador é um hotel de tupete. Nunca lá um incomodouro. Só lá coma, só pede. Ingrado Vila, meu vilão, que podes bailar dormir? Rico, meu ajudão, rica, a caminho de vida. Isto está a paquetes tu, lá no Largo dos Apagos. Da grego, meu repú, ali, malpato nos carros. Ora, a ver é quem me diges, neste preciso momento, o que é que os mar me diges de que te fiz testamento. Isto está a bom de veres. E nem merece questão. Polos, polos na caixão de veres. E tem lá um vinho em Irã. Lá isso demonstra tempo. Portanto, aqui está a render. Mais de quarenta por cento. E servem para meter mais almas no orçamento. Oi? Não me acusas mais agora nessa sanha de acusar. Pois nada, vinda senhora. O que é lá que me dá? Chibora aí. Diz-me, que dirias? Chega a minha rua. Coitado. Que só peixe a pantarias e palmeiras destragadas. Que dirias, meu chibor, se no fim da tua vida te dessem um corredor em lugar de uma avenida? Diz-me, que dirias? Quero as filhas frutas. Muitas flores. Muitas rosas. Mas as árvores, onde estão? Tu, cidade, que me dizes da musical tradição? Que ainda vão-te a buscar? E das outras, onde estão? Só muito conservatório e muita algarabia alta. Vem rindo. Vem rindo. Vem rindo-os no falatório. E música nossa? Nada. Não o fazeste, meu rei. Foi tudo mau sentimento. Já tanto, tanto do quei, que perdi os instrumentos. Vem a perder equipinhos. Sem descobrir o mistério. De me roubarem a mim a escola de magistério. A outra, me levou a maragem, segundo a minha suspeita, por escola de informagem. Formativa, e nunca feita. Agora, agora há-nos tudo simbólicas. Na verdade, o coração mereces mais piedade. Agora sim. Retiro a acusação. Com certeza, te não serás culpada de tanta acusação. E, portanto, estropeada. Onde está o avião? E as pistas? Onde estão? Que um dia eu já tuve. Onde está o aerocrube? Me amei. E voou. Foi feito para voar. O dia quinta só ficou. E o gelo? Não vai cavalgar. Estou cansado de errosões. Às minhas destitas duras. Por cá, não tenho aviões. Mas tenho cavalgaduras. Senhor Rei, dai a sentença. Vai a noite adiantar. E que ninguém se convença que a cidade é culpada. que culpados são esses tais. Que aos votos fazem promessas. E, por promessas demais, as cumprem sempre às avanças. E de julgais. De ouvir aqui tais notícias. Sinto do pó a fartura. Do progresso e das delícias Desta fatal desventura. Por mim, te vais perdoada. Quem te perdoa sou eu. Manda-me ir para a canada. E um tolcinho do seu. Senhor meu, deixaste a espada. Esse tolcinho sou eu. Ou para a canada. Manda-me ir para Member Ciudadão. Música 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 Música